Vamos falar então um pouquinho sobre os desconfortos do ciclo menstrual, né? As haters mesmo da ginecologia emocional, que são muito poucas, as mulheres que vêm com críticas e querem me matar, são aquelas que têm muitos problemas com a menstruação, né? Então é compreensível. Como é que você vai chegar pra uma mulher que ela está bloqueando totalmente o ciclo dela, porque ela morre de cólica, né? Então ela não consegue ficar sem hormônio, ela precisa ficar sem menstruar, ou uma mulher que tem muito fluxo, fluxo intenso, aquilo vira um constrangimento, um problema na vida dela. Então quando ela me ouve falando que os hormônios fazem mal, que tem que parar de tomar e tudo mais, ela ficou putas da vida comigo. E eu entendo, né? Eu não vou dizer com razão, porque eu tenho informação pra explicar que isso não tem razão, é falta de informação, né? Mas eu entendo. Então, a principal coisa é o seguinte, uma mulher ela só vai conseguir amenizar os problemas que ela tem com a menstruação, com a TPM, a partir do momento em que ela se abrir pra entender o real significado do ciclo menstrual. E o real significado do ciclo menstrual, a importância da gente entender esse oráculo que a gente tem no corpo, é o que vai reverter esses desconfortos. E é o que vai dar base, quando você estiver muito avançada nesse autoconhecimento, pra você reconhecer a origem comportamental e emocional das suas irregularidades. Por que que o útero é o verdadeiro coração da mulher e ele é um mapa comportamental, ele é um oráculo? Porque ele nos traz respostas sobre o nosso estilo de vida, a nossa alimentação, a nossa forma de nos relacionarmos, a nossa forma de sentir, de nos comportarmos e até sobre a nossa ancestralidade. Então, pra essas mulheres que sofrem muito, e eu já fui uma dessas mulheres, né, o início da reversão disso é a abertura pra compreensão de como tudo isso está falando a nosso respeito.